É indiscutível. Elas são a maioria na preferência e na necessidade de quem precisa se locomover com rapidez e economia. Não se sabe ao certo quantas motocicletas existem na cidade, mas basta dar uma volta pelo centro para se ter a certeza que elas são muitas. A preferência dos condutores se dá principalmente pelo valor de compra e venda, bem mais em conta que os carros. Outros diferenciais são a autonomia com o tanque cheio e a facilidade para estacionar. Mas tantas vantagens também tem chamado a atenção dos bandidos. De acordo com o delegado regional de Santa Inês, o número de ocorrências registradas de furtos e roubos de motocicletas tem sido bastante alto. Existe ainda bastante, tanto furto como roubo de motocicletas aqui na cidade e região. Existe bastante registro de ocorrência nesse sentido. Mesmo com a ação das polícias militares civil, é fácil encontrar alguma vítima que teve o veículo roubado e na maioria das vezes as motos são levadas para a zona rural, onde fica ainda mais difícil recuperá-la. O que eu observo aqui em Santa Inês não tem essa da moto em específico preferida. Mais para o interior, a prioridade é para as motos maiores, tendo em vista os acessos, as estradas, né? Aí os bandidos preferem essas motos mais altas, bros. Aqui até que não, aqui não tem essa prioridade. A gente sempre indica uma atenção, cuidado maior com o veículo na hora de estacionar, ver quem está por perto, travar o guidom que a maioria não trava. E o ideal seria, com certeza, a contratação no seguro, né? Infelizmente a gente tem que passar por esse ônibus para não ter a dor de cabeça. Uma saída para que os proprietários não fiquem no prejuízo tem sido o seguro de motos, onde o veículo roubado ou mesmo danificado podem ser recuperados. A top prevenções, top seguro, a gente vai trabalhar no sentido somente de motocicletas. A motocicleta pode ser zero quilômetro, é feito dentro da documentação que a empresa exige, assim como também a motocicleta pode ser usada. Ela tem que ter, em média, de três a quatro anos de uso. Então essa moto, ela vai se enquadrar dentro do perfil da seguradora. Diferente de outras opções no mercado, o seguro top car oferece aos clientes a oportunidade de recuperação de motos danificadas em acidentes ou mesmo roubadas com parcelas divididas em até 12 vezes. Nós vamos ter aqui a disponibilidade para o cliente, uma forma fácil e prática para que ele possa fazer o seguro dele e dividindo parcelado em até 12 meses. Dessa forma, ele com pagamento em dias, a top seguro vai estar garantindo dentro desse prazo, vai cobrir tanto a parte de acidente quanto também a parte de roubo. Ele vai ter os transes legais, lógico, ele vai registrar a BO e dentro de um prazo de 30 dias, caso a moto dele seja furtado, a gente vai cobrir o valor do bem dele, do valor da tabela FIP, da data que o fato é ocorrido.